Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedade e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Tiago Bertelli. Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Vou falar um cagaço em quem está ouvindo a gente pelo podcast e não está nos ouvindo, mas também está com a gente aqui, quem não está nos vendo, mas está nos ouvindo, também está com a gente o senhor Paulo Costa Fux. Seja muito bem-vindo. O senhor pegou pesado, né, cara? Tem uns mais novos que tu. Alguns meses, alguns meses. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje, para falar de um tema bastante delicioso que nós três gostamos bastante, já tangenciamos ele em vários momentos do nosso podcast. Fascismo. É fascismo. Faz aquele corte, os defensores do fascismo. É uma piada para quem está chegando. É uma piada. É óbvio que eles vão cortar antes de tu explicar que é uma piada. Pouco importa se tu te explicar. Vamos falar desse tema delicioso, mas antes disso vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Pessoal, vocês ainda estão no planeta Terra e não foram por uma galáxia muito distante. Então, se estão no planeta Terra e estão no Brasil, abram uma empresa para tocar um negócio. E quem é o parceiro para tocar um negócio, tocar uma empresa e ser o seu contador é a DBI Contabilidade, o parceiro do Tapa, que faz a nossa contabilidade. E eles têm aquela promoção topzera, que é quatro meses de isenção de honorários e mais isenção de honorários para a abertura da empresa. É só dizer que é ouvinte do Tapa. Entra em contato com eles pelo arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no site tapadomainvisível.com.br barra DBI. Entra lá, entra em contato com eles, diz que ouviu esse anúncio no Tapa e ganha a promoção de desconto. Isso aí. Liberte e... Empreenda e liberte-se. Exatamente. Fora isso, parabéns ao Tiago, que teve a ideia desse episódio. Eu adorei. Tomara que a audiência goste. A gente fala bastante, então vamos deixar para o pessoal ouvir no episódio e depois de o que vocês acharam. Próximo episódio de livro, O Otimista Racional com Matt Ridley. Não, com não, é do Matt Ridley. O Matt Ridley não... Ele declinou o nosso convite de me apresentar. A gente convidou, mas vamos lá. Mas vai ser o próximo episódio de livro e vai estar no nosso show notes, no nosso site. E todas as informações do Tapa, você vai encontrar no nosso site, tapadomainvisível.com.br. Lá dentro tem os episódios. Dentro dos episódios tem as notas dos episódios, que são as show notes. E lá dentro dessas notas tem os links para os livros recomendados em cada episódio, que você, ao comprar usando o nosso link da Amazon, a gente ganha uma comissãozinha e ajuda a pagar as contas, né, Júlio? Exatamente. E também tem a nossa parceira, a Vies, da minha canequinha de café aqui, e tantas outras coisas. Eles têm camiseta, canecas, vários, vários produtos. E não só produtos do Tapa, eles têm vários outros que envolvem política, que tu esfrega na cara do teu amigo comunista, que tu é libertário, ou esfrega na cara do teu amigo direitista também. Coletivista. Coletivista como um todo, todos os estatistas. É só entrar no site da Viesbr.com, use o código de desconto Tapa para ganhar um descontinho ao comprar qualquer produto da loja. É isso aí. Bom, pessoal, o Tapa funciona com o apoio de vocês. Então, se vocês querem mais Tapa, vocês têm que entrar lá no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa do Meio Visível e olhar as nossas metas. A gente tem metas. 4,200 por mês, a gente vai publicar um episódio a mais a cada dois meses. E por 5,200, pá, daí vocês vão se refestelar com um episódio extra por mês do Tapa. Então, fica a dica, pessoal. Entrem lá no Apoia.se e ajudem a gente a criar mais episódios, a construir mais Tapa. Exatamente. Como o Fuxus começou fazendo essa propaganda aqui, se você quer mais Tapa, mas se você não é masoquista, também pode. Você quer mais Tapa para os outros, né? Tapa da Mãe Invisível. Sabe, muitas vezes, Júlio, eu pensava assim, Tapa da Mãe Invisível, né? Tipo, que não era uma agressão porque era invisível, mas eu não tinha me ligado. É uma agressão, sim, porque é invisível, mas não é, mas não deixa de ser corpóreo, né? Exato. Então, Tapa da Mão Incorpórea seria só... Tapa da Mão Espírita. Pessoal, já falou do nosso site, tem tudo lá no nosso site, também estamos nas redes sociais, as principais, Instagram e Twitter, procure o Tapa da Mãe Invisível lá e divulguem o Tapa para os seus amigos. Não consegue, não tem um dinheirinho para entrar no Apoia.se, divulgue, passe o link para os seus amigos, divulgue nos stories do Instagram, que ajuda bastante, marcando o Tapa lá no arroba. E era isso, né, Fux? Vamos lá? É isso, vamos para o episódio. Apresentar, então, quem está chegando aqui e não nos conhece, ou quem já chegou há muito tempo e não sabe quem são esses três malucos aí, somos estes caras aqui. Do meu lado está o Tiago Bertelli, que foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no Instituto de Estudos Empresariais e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato e é o produtor, editor e palpiteiro aqui do Tapa da Mãe Visível. Do meu outro lado está o Paulo Fux, fundador e apresentador aqui do Tapa, formado em economia pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em marketing e comunicação pela ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados e consultoria empresarial. E quem vos fala é Júlio Santos, fundador e apresentador aqui do Tapa, sou formado em administração pela PUC, pós-graduação em economia pela URGS, sou executivo de finanças corporativas, membro honorário do Instituto Atlantis e fundador e conselheiro do IFL Brasília. Esses somos nós aqui, sejam todos muito bem-vindos quem está nos ouvindo. Quem quiser contribuir dando opinião sobre o nosso episódio, vai lá nos comentários do YouTube, que é bastante divertido os comentários do YouTube. Não sei se vocês têm acompanhado, Thiago e Fux, mas é muito divertido os comentários que acontecem no YouTube. Então, quem quiser comentar, comentem lá e que a gente vai lá e responde. E também no nosso Instagram. Então tá, Thiago, apresentados. Explica para o pessoal que está chegando aí qual vai ser o tema desse nosso episódio, no que a gente vai trabalhar. Belezura. Então, a maioria das pessoas conhece Star Wars pela fantasia, pela toda aquela questão dos jedis e da força e das guerras com sabre de luz e tiros no espaço, mas a gente queria hoje focar em outra parte, que é a questão política desse universo, principalmente da segunda trilogia, que são os filmes ali que aconteceram entre 1999 e 2005, episódio 1, 2 e 3. O que acontece? A trilogia original, ela é muito mais focada em fantasia, né? Por mais que tu tivesse ali uma questão de, ah, o império e os rebeldes, quase todo o plot era uma questão muito mais focada nas regras daquele universo fantasioso do que os rebeldes e o império em si. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que isso chamava muito mais atenção. E essa segunda trilogia, por mais que tu tenha uma evolução muito grande de efeitos especiais e lutas e coreografias e tal, tu tem uma base política ali muito grande, dando suporte para toda essa parte fantasiosa. Então a gente queria conversar um pouco sobre isso, o que acontece ali, nesses três filmes principalmente. Provavelmente a gente vai puxar alguma coisa de um do outro, pra quem conhece um pouco melhor desse universo, sabe que tem HQ, tem animação, tem série, é um universo muito gigantesco, assim, de produção. Mas a gente vai focar nesses três filmes e ver se conversa ou não com a realidade, se o George Lucas, o criador desse universo, ele estava correto no que fez, se ele errou, o que você acertou. Enfim, acho que essa vai ser a discussão desse episódio hoje. Até porque esses três filmes, eles não são os três primeiros a serem lançados, como o Tiago falou. Os primeiros foi lá na década de 70, que são o episódio 4, 5 e 6, então as pessoas esperaram a década de 70 e 80, né? As pessoas esperaram até 99 pra entender qual a origem daquilo tudo, né? Então a gente vai se ater nele porque é onde explica um pouco a origem da coisa toda, da problemática política da coisa, que boa parte tu for ver algumas críticas mais nerds, assim, os caras que gostam das coisas de nave e tiro e coisa assim, eles não gostam da parte política, né? Mas a gente aqui, nós somos os nerds de política, então a gente gosta da parte da política, da coisa chata que eles acham, que eu acho bastante bacana também. Fux, não sei se tem alguma coisa sobre a escolha dos filmes. É, eu acho que quando o Tiago propôs esse tema, eu achei interessante e agora estudando para fazer o episódio, eu já tinha visto várias vezes os filmes, mas estudando especialmente a figura do Palpatine, que é o imperador, que vem a se tornar imperador, né? Nos episódios 4, 5 e 6 lá, os originais. É bem legal, a gente vai discutir muito como é que é que ele fez a tomada de poder. E é isso, é uma boa alegoria para a realidade. Beleza, beleza. Então vamos lá, então, explicando um pouco, assim, o cenário político do negócio. Eles falam bastante de república, falam do império, falam de federação. Vocês conseguem explicar, mais ou menos, como é que era o cenário ali do episódio 1 político do negócio, como é que estava estabelecida ali a política disso? Bom, vou tentar e vocês me ajudam aí se eu tropeçar aqui ali, porque é bem complexo, não é fácil, até porque... É, tentar explicar de forma rápida aqui, né? É, até porque, tipo assim, cara, é uma galáxia com, sei lá, milhares e milhares ou milhões de planetas, então é algo bem complexo a forma como se dá a política ali nesses filmes, né? Mas, basicamente, tu tem uma república, que é essa união dos planetas, digamos assim, ou galáxias, ou, enfim, de várias partes do universo, que tem o Senado, né? Esse Senado, ele legisla sobre as regras dessa galáxia. Em resumo, essa é a parte política, só que tu tem outros atores no meio de tudo isso. Da república, né? Isso. O Senado é algo intrínseco da república, que tem cada planeta seu representante. Isso. Como se fossem os estados mandando senadores para representar... E não só planetas ou coisa assim, por exemplo. Tu tem ali representantes da Federação do Comércio, né? Isso é algo muito próprio ali daquele universo, né? Tu não tem só representante de planetas, tu tem outros representantes de alguns atores que têm muito poder, mas que não representam necessariamente um planeta. Tu tem a própria Padme, que é uma das principais, assim, desses filmes, que ela também, no começo ali, tu vê que ela tem muito poder, mas ela também não é nenhuma senadora, ela não é uma política ali, ela tá representando o planeta dela ali como uma princesa, né? Rainha. Rainha, desculpa. Então, até tava vendo um vídeo que ele disse, dizendo assim, que a forma como se dá política nesses três filmes, ela é muito única, assim, porque tu não tem, por exemplo, duas casas, né? Uma Câmara de Deputados e um Senado. Tu tem só o Senado, por exemplo, né? Exato. Então, é algo bem único. E a parte disso, tu tem outros atores. Como eu falei, tu tem, por exemplo, uma Federação do Comércio, uma Trade Federation, se não me engano, em inglês, que é basicamente... A Fê Comércio. A Fê Comércio. É, são atores privados que basicamente ditam as regras de como funciona o comércio em muitos lugares e eles têm muito poder e até depois a gente pode entrar um pouco e explicar a importância desse ator nesse universo, que é bem grande e mudou conforme os anos passaram. Tu tem os Jedi, que são, em teoria, os pacificadores, mas a gente poderia chamar também do braço armado da república, por que não? No começo, talvez, eles deveriam ser aqueles sábios que dão mais ou menos as diretrizes do que que é o certo, o que que é errado, mas tu começa a perceber durante os filmes que essa moralidade que eles deveriam ter já começa a não existir mais e eles só tão ali pra reforçar a opinião da república. Então, eles viajam... Eles parecem... Não parece pra vocês que o Jedi é uma mescla entre o poder militar e o poder religioso das sociedades iguais? Pode ser. Eles têm muito do negócio religioso, porque eles é que dominam a força, né? Essa coisa mística que tem, sei lá se é místico o que que é, mas essa coisa e daí eles têm essa... a força, né? A força física, de fato, que eles é que comandam, eles estão com a espada na mão, né? Ninguém consegue ganhar deles, né? É só um... é muito difícil tu ganhar de um Jedi, né? Na porradaria, né? Pois é. É, e... Pra quem não entende muito disso, não sei se alguém parou pra ouvir esse episódio e não conhece os filmes também, né? Porque a gente tá tocando já dando a entender que a pessoa que tá nos ouvidos já sabe tudo, né? Mas, enfim, daí os Jedi são esses seres superpoderosos que controlam a força, diferente dos outros seres humanos que não têm esses poderes que eles têm, então eles treinam pra, digamos assim, cuidar dos interesses da república, né? Mas, como eu falei antes, existe essa grande contradição dentro deles, da figura deles na república, que o que inicialmente eram pra ser alguns... alguns caras que dão as diretrizes, ah, tem que... isso é o certo, isso é o errado, eles começam a deixar um pouco a moralidade de lado, eles vão pra planeta e se tiver que enfiar espaço, falada num inocente, inocente no sentido, tipo, numa pessoa fraca, sendo inimigo da república, não tem problema, eles vão fazer isso. É por aí que anda esses três filmes. E também tem um outro aspecto político comparado com o nosso estado atual, eles não têm... eles não têm um corpo jurídico, né? Eles não têm uma... um juiz, né? Não existe uma... Falta STF. Falta STF. Esse é o problema. Parece que os Jedi também estão com isso. E parece que os Jedi também são um STF. Parece que eles meio que julgam, assim. Eles têm meio que... Não, eles são o pilar da moralidade do sistema, né? Eles é... me parece que é mais... Mas eles não têm um... eles são mais, que nem o Tiago está comentando, o papel de executar a... enfim... as demandas do poder político em termos militares, em termos, né? De segurança, do que qualquer outra coisa. Eles são um órgão à parte, né? Um conselho. Eles têm, inclusive, um conselho deles, conselho de Jedi, só dos mestres Jedi, que é o grande conselho onde eles discutem o envolvimento dos Jedi junto às instituições políticas. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mão Invisível, em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mão Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels. Venha participar no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos e valem mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Acho que é importante para a gente continuar, iniciar, na verdade, a conversa, sim, é entender como a coisa chegou até onde, quando começam os filmes ali, né? A gente falou da República antes, né? Ela disse que ela teve mais ou menos uns mil anos praticamente de paz. Onde tudo aconteceu tranquilamente, sem grandes guerras, sem grandes problemas. E o filme começa, o primeiro filme, em 99, né, que é o Ameaça Fantasma, ele começa com alguns problemas acontecendo, que é, digamos assim, no momento em que a República já está em decadência. A gente vai discutir isso durante o episódio, provavelmente, bastante, que a gente vai falar sobre como tudo que acontece até chegar no final é consequência da decadência da democracia, da República, da perda de confiança do povo nas instituições, na corrupção da própria corpo político, né? Então, é aí que a gente começa. E aí eu comentei antes sobre a Federação do Comércio. Alguns dos problemas acontecem por causa deles. A gente vai perceber depois que o corpo político tem ligação com essa Federação do Comércio. Eles começaram a taxar pessoas em outros lugares. Eles começaram a fazer bloqueios em planetas. Ao mesmo tempo, tu tem os separatistas, que é a galera que quer ser sessão da República, que não quer fazer mais parte dela. E dentro desse próprio corpo de separatistas, tu tem os caras que não são muito good guys, assim, que eles arrumam problemas e fazem guerras e causam problemas para a República. E tu tem outros que simplesmente só querem sair em paz, mas tem esse bolor todo acontecendo. É por aí que começam os filmes e tudo que acontece depois, até começarem os filmes originais, é consequência disso. Muito bom. Bom esse contexto mesmo, até porque entrando ali no personagem principal, digamos, da esfera política, é o senador Palpatine, que vem depois a ser o imperador, o imperador Lord Sith. E o Palpatine é senador por Naboo, que é o planeta que no início do filme, do primeiro esse, do filme 1, ele é um planeta que sofre um bloqueio semi-militar econômico por parte da Federação, como é que é, da Federação de Comércio, a Federação de Comércio, a Trade Federation. E, realmente, é bem legal o vilão, eu acho que ele é muito bem construído a história do Palpatine, porque tem, antes não é citado no filme, mas ele virou senador porque ele, como Sif, matou o senador que ocupava o cargo por Naboo. Tem que explicar o que é Sif. É, Sif, perfeito, boa, boa. Na religião Jedi, existem dois opostos. Jedi é uma religião? Ele é... Cara, mas é um corpo de regras específicas para quem tem a força, digamos assim. Deixa eu dar essa resposta. A gente pode encarar como uma religião, mas não é que, necessariamente, eles têm um Deus ou alguma coisa assim como uma religião normal. Existe a força, que é, digamos assim, uma energia que está dentro de tudo, dentro do ser humano, nas plantas, nos planetas, no universo todo, e ela, de certa forma, também tem os seus próprios interesses, digamos assim, sabe? Porque tem toda a história da profecia, que um dia vai vir o chosen one, o escolhido, e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quem está movimentando os pauzinhos, digamos assim, para que isso aconteça, é a tal da força, tá? E os Jedi, eles são seres que têm esses poderes por causa da força, eles têm uma abertura, digamos assim, maior. Eles conseguem manipular a força, né? Isso, e aí eles ganham poderes, como, sei lá, super velocidade, maior força, telekinesis, tipo, várias coisas assim. Telecinese. É, não sei como é em português, desculpa. Enchendo objetos, né? Isso, com a mente, ter sonhos premonitórios, enfim, várias coisas. Cada um, de alguma forma, controlar a mente dos outros, coisas assim, né? E daí, os Jedi, por saberem que o poder é um negócio que corrompe, eles criaram inúmeras regras, que é para tentar, digamos assim, é uma coisa bem budista até, tipo, destruir o ego do indivíduo, para que ele não se corrompa por ter esse poder, e ele consiga ser um agente da própria força, digamos assim, o agente do bem, vamos botar nesses termos, tá? Enquanto que o Sith, digamos assim, seria o seu oposto. Seriam os caras que não se importam com toda essa questão de caminho do meio, de quebrar o próprio ego, tipo, não, eu tenho poder e eu vou usar ele da forma que eu quero para os meus próprios desejos pessoais. O Palpatine seria o grande Sith dessa trilogia, né? O maior de todos. Para mais, eles não é necessariamente que eles têm uma... eles usam para vontades pessoais, mas o objetivo deles é manipular a força para trazer ordem, né? Eles alegam que a força, não, mas a sociedade precisa de uma estrutura de ordem, ela precisa do líder que vai comandar, ou senão a anarquia impera. Então, eles utilizam a força para se beneficiar, mas nesse sentido, de tentar trazer ordem ao caos, digamos assim, né? Não, eu quero trazer a ordem desde que se esteja submetida a minha ordem. Isso, é bom, isso é um outro detalhe, é, exato. Eu quero. E o Palpatine, então, ele é um Sith, Sith Lord, ele é um Lord Sith, que é, em resumo, ele é o grande vilão da saga inteira, né? Inclusive, dos nove filmes, ele é o grande vilão. É sério, né? Nem fala que tem nove filmes, tá, Paulo? São só seis, por favor. Não, são nove, vai ter que engolir os outros três. Mas aí, em resumo, começa a carreira dele, então, ele se tornando senador por Nabu, que é esse planeta que, no início do filme, ele já é senador, e o planeta é bloqueado comercialmente por parte da Federação de Comércio. E o interessante é que o próprio bloqueio da Federação foi incitado por ele, não como senador, mas como Lord Sith, escondido, né? Ele não se demonstra quem ele é, ele só mostra que ele é uma figura encapuzada, que fala através de um holograma, fica conversando com esses caras da Federação de Comércio e incitando eles a fazer o bloqueio, a agir contra Nabu, porque se Nabu fizer, tipo, não seguir as regras deles, eles vão perder poder, vão perder dinheiro. Então, ele fica, por um lado, alimentando a vontade desses caras de agir, né? E, por outro lado, como senador, ele fica defendendo Nabu no Congresso, no Senado, desculpa, no Senado da República, né? Ou seja, que é essa constelação de vários planetas, e ele fica justamente dizendo, ó, estamos nos atacando. Então, ele está pelos dois lados fazendo o jogo. E é interessante... Isso é bem diferente da nossa realidade. Pois é. Os senadores não fazem isso, né? E o Estado, vão em Brasília e demandam que Brasília ajude em seu Estado, né? É, exatamente esse é o ponto. É, pra quem não sacou muito o porquê desses dois lados, é tipo assim, ó, tu planta o caos pra tu te mostrar como a solução do problema. Então, tu ganha poder por causa da confusão que tu mesmo tá causando. Basicamente, em resumo, essa é a grande figura do Palpatine. Exato. Resumindo, né? Ele faz um monte de coisa, mas tudo que ele faz é com esse objetivo. De causar cada vez mais confusão, de mostrar pras pessoas que o perigo tá por todos os lados e que precisa de uma figura forte pra proteger elas desses problemas. E daí, isso eu já falei aqui no podcast, já falei em outros lugares também, que eu sempre cito que é o Jar Jar Binks, né? Que é o personagem que todo mundo que é fã detesta, porque é um personagem muito mal feito, muito mal... Horrível. É uma palhação no meio do negócio. Eu devo ser o único que gosta aqui. Meu Deus do céu, Tiago. É muito contrarian, tá ligado? É, tipo, todo mundo gosta, então... Cara, ele é importante, a gente vai falar... Não, exato, exato. Ele é importante, mas o personagem é muito mal feito. O personagem é mal feito, mas ele é muito importante pra trama. Peraí, tudo é muito mal feito nesses filmes, tá? A gente vai falar da parte política, mas a parte técnica, as atuações, tipo, não são filmes que a gente olha assim, tipo, meu Deus, que obra de arte. Então, cara, tu vai ver contradições, talvez ele seja o personagem mais mal escrito, mas tem muito problema, assim, né? Exato, não é mal escrito, é mal produzido, assim, porque... Pode ser, é. Não dá pra dizer que ele é uma péssima atuação, porque ele não é um ator, né? Ele é uma computação ali, mas é horrível, assim, ele faz aquelas palhaçadas, bota a língua pra fora, umas coisas meio bobalhonas, assim, não tem sentido. Mas também é sem sentido o namorico do Anakin com a Padme, que é muito forçado, é tipo a Maria do Bairro, assim, tipo, tu assisti uma novela do SBT, no meio da tarde, assim, é muito horrível. Peraí, a gente tem que citar, calma, isso aí já é uma parte mais pra frente, tem o dedo do palpatine também. Episódio 2, tá. Tem o dedo do palpatine nisso também. Mas tem o dedo do Jorge Lucas de um namorico muito ruim, muito mal visto, ele assiste a Jornal Mexicana. Mas voltando pro Jar Jar Binks, ele é muito importante, muito importante, porque ele é o bobinho, aquele que clama pelo poder do Estado, né? E com uma coisa, com um fundamento por trás dela, isso é o que é o bacana, assim, porque o planeta do Jar Jar Binks tá sendo destruído, né? Ele é o mesmo Nabuta, pra quem não sabe, é o mesmo planeta dos senadores. De uma outra tribo, de uma outra espécie, de uma outra coisa, é um negócio esquisito. E daí ele clama por ajuda, meu Deus, venham me ajudar, entendeu? E daí, em torno daquele discurso bonito dele, de alguém que de fato tá precisando de ajuda, daí todo mundo olha, assim, todo o Senado olha que daí, qual é a solução, né? O palpatine se diz, não, então vamos formar um império em torno de mim e eu vou resolver o problema. É, não, calma. Sim. Tava lá na frente. Tava pulando. Mas é no episódio 1, né? Esse é o episódio 1, né? Não. Não é no episódio 1. No Jar Binks não é o episódio 1? Não, o Jar Binks sim. Não, o Jar Binks, ele participa do 2 também. Ele, inclusive... Calma, calma aí, calma aí. Mas ele participa pouco, porque o 1 ficou marcado como o episódio com o Jar Binks. Beleza. Ele aparece, inclusive, nas animações também, tá? Sim. Bom, então, em resumo, foi isso que o... Assim começa o episódio 1. E os Jedi são mandados, então, pela República pra ir descobrir o que que está acontecendo em Naboo. E daí vai o Obi-Wan Kenobi, que é o que vira depois mestre do Anakin Skywalker, que depois se transforma no Darth Vader. E o mestre do Obi-Wan, que é o Qui-Gon-Gin. Isso, que é interpretado pelo Liam Neeson. E, inclusive, pra quem gosta do Liam Neeson, vou colocar nos show notes um vídeo muito engraçado, Neeson Season. Vejam, vale a pena. Bom, então, em resumo, eles vão investigar e descobrem que tem esse bloqueio e que, na real, a Federação do Comércio está preparando uma invasão ao planeta do Naboo. E, com isso, eles descobrem essa informação e chegam em contato com a rainha, que é a Padme, que está lá no meio do planeta, e tiram ela desse planeta e fogem, e acabam indo pra um outro planeta, aonde eles conhecem o Anakin Skywalker, que é um pirralho de, sei lá, nove anos de idade. Isso. E daí o Qui-Gon-Gin, que é o mestre Jedi, descobre que o Anakin Skywalker tem um potencial de uso da força muito grande e ali ele coloca ele, traz ele pra ser ensinado, pra ser um Jedi. Bom, o interessante, eu não sei, do primeiro filme, o que mais vocês querem falar? Porque eu já tenho coisa do segundo aqui. Pra mim, morreu o segundo filme, o primeiro filme, porque eu jurava que isso ocorria no primeiro filme. Calma, calma. Não, isso ocorre no terceiro, eu acabei de consultar aqui, ocorre no terceiro filme. Sim, sim. Calma, você. Fica com você, velho. Júlio saiu da sala. Perdi, perdi completamente. O primeiro filme é basicamente isso, ao mesmo tempo que a gente tá sendo apresentado pra todos esses atores, pra, tipo assim, os... Não, atores, eu digo os atores dessa peça toda, digamos assim, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ao mesmo tempo que a gente é apresentado a isso, a gente começa a entender um pouco mais essa questão do, ah, existe um escolhido, né, que vai ser o Anakin, então tu tem toda a parte política do bloqueio ao planeta, mas tu tem a procura desse escolhido, que na verdade eles acham ele, né, eles percebem que ele, como tu falou, né, ele tem ali uma ligação com a força muito maior que todo mundo, e depois, enfim, vai acontecendo essas coisas, aí até chegar no final, tem ali uma hora e meia no meio do filme, que é só a corrida de carro, que é a perda de tempo completo, tipo, por isso que o primeiro filme ele é, tipo assim, ele é menos importante pra história, porque ele é muito introdutório e tem muita coisa ali que não sai pra nada. E aí chega no final, morre o Qui-Gon-Din, né, tem o Darth Maul lá, aquela luta de espada que é legal pra caramba, e é isso. Mas eu discordo do negócio das corridas de carro, que são as... Não é de carro, é tipo um kart ali e tal. Não, o que que é legal da cena do planeta onde eles conhecem o Anakin Skywalker, né? É legal porque o Anakin, ele é filho de uma escrava. Escravo ele também, né? E ele é escravo também. E a, tipo, essa corrida que ele vai passar, enfim, vai disputar, é a disputa dele pra liberdade. E a vida que ele leva é uma vida horrível, a mãe dele é uma escrava, ele é um escravo, ele não tem perspectiva nenhuma nesse planeta pobre, e daí do nada surge uma nave com pessoas que dizem que vão levar ele pra longe e vão salvar ele daquilo. Então, ao mesmo tempo, quando ele efetivamente sai do planeta, ele ganha a corrida, sai do planeta, a mãe dele fica presa no planeta. E isso, ao longo dos outros dois filmes, é trabalhado por parte do Darth Sidious, que é o senador esse, o Palpatine. É trabalhado, tipo, e ele mesmo vai sentindo uma culpa de ter deixado a mãe dele num ambiente tão horrível e ele não conseguir ajudar ela. Não só culpa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele culpa os próprios Jedi por não terem ajudado a mãe dele. Isso aí. Vai começando a criar nele uma sensação do, tipo, assim, cara, vocês são os seres mais poderosos de todo o universo. Vocês tinham como salvar a minha mãe e não quiseram. Tipo, não é que vocês não podiam, vocês não quiseram. Então, isso vai criando um ressentimento dele que dura, tipo, a vida toda, né? Por isso que, quando ele começa a entrar na ordem, ele começa a quebrar as regras. Porque, tipo, eu tenho poder. Olha tudo que eu sei fazer. Tipo, ninguém me derrota. Por que eu vou seguir as regras de vocês que foram as mesmas regras que fizeram a minha mãe, tipo, ser assassinada lá no planeta, né? Depois, no outro filme, vai acontecer isso, né? Mas, no final, é esse o pensamento que rola na cabeça dele. Perfeito. Então, é plantada a semente dele, exatamente, Tiago, contra o sistema, contra a ordem Jedi. Então, a ordem Jedi dessa aqui é tipo uma ordem de, teoricamente, não iniciação de violência, não agressão. Ele, ao mesmo tempo, foi o que impediu a ordem de, efetivamente, agir contra o sistema de escravidão daquele planeta e salvar a mãe do cara. Porque eu alego com a Egon Jim que não tem como eles salvarem o universo inteiro. Eles não têm essa capacidade e, se eles ficarem intervindo nisso, eles viram interventores que sempre vai ter necessidade deles, o tempo todo, intervir. É, vale falar que, por que que eles não intervêm nisso, né? Porque dentro da república não tem escravidão. Mas o planeta do Anakinha, lá em Tatuíne, é fora da república. É o sistema isolado, é. É o que eles chamam de Alderring, né? Que é um bem longe, isolado, e lá tem escravidão. Então, tipo assim, eu só vim pra esse planeta pra pegar esse menino, que tá ali... Pra pegar peças do carro, da nave, né? Aí descobre o grito. Isso, mas tipo assim, ó. E assim, ó, eu nem tô roubando ele. Ele tá fazendo uma corrida pra comprar a própria liberdade dele. Ou seja, nós não fazemos nada nesse planeta, né? Então, isso que vai criando esse grande ressentimento na nele. E até que, né, no final do filme, ele vai chegar lá pra ser avaliado pelos mestres. E eles não querem aceitar o Anakinha, né? Porque percebem que ele já tem, desde criancinha, esse ressentimento. Esse algo que, no futuro, pode virar um problemão, né? É isso aí. Exato. E Tatuíne, ele é esse país completamente fora do planeta, fora do escopo do Estado, da república. Da república. Exato. Mas o Estado, entre aspas, aqui, deu o Estado da sequência. E daí ele é dominado pelos roots, né? Que tem o Jabba lá, o Jabba de Ruta, aquele bicho latinoso, gigantesco, feio. Tipo, eles são tipo umas milícias, porque eles trabalham, eles trabalham... Eles têm uma força de impor as coisas por arma, pela violência. Eles jogam, eles ganham dinheiro com tráfico de coisas e com jogo, com contrabando e jogo, né? Então, é bem uma coisa de favela brasileira, assim. É o Ancapistão lá, né? Exato. Exatamente a pergunta que tem aqui na minha frente. Vocês acham que isso é o Ancapistão? Vocês acham que... Porque, assim, é a ausência do Estado. Um cara completamente abjeto, toma o poder pela força simples ali, porque não há força nenhuma. Então, o cara vai e toma a força simples, as pessoas viram tudo escrava. É, só notar, ele não é o imperador do planeta. Ele não é o imperador do negócio. Ele é só um cara mega poderoso, entendeu? Exato, porque mais ninguém tem arma, ele tem a arma ali, ele tem a arma, os capangas dele têm a arma e ele manda nos caras. Não tem como tu não ser refém de um cara desse, porque ele tem arma e tu não tem. Isso não parece muito uma favela, os pontos onde o Estado não chega, ou o Ancapistão? Isso vocês acham que é o... É que tem a questão, né? Vamos considerar, se o Ancapistão é aplicado num planeta, se realmente não vai ter um líder político e um sistema de controle estatal para dar suporte para uma máfia só comandar o país, o planeta inteiro, daí tu vai ter ilhas de violência ou lugares e vai ter comunidades privadas fechadas nesse negócio. tipo, realmente é, tu trocar a liberdade plena de um sistema, plena eu digo em relação ao sistema estatal, para um planeta inteiro, sendo que o cara, o libertário e tal, ele não vai querer dominar o planeta inteiro para manter num nível de segurança específico. Ah, ok, chama de Ancapistão. Acho que é chamar... Não ter máfia é o Ancapistão? Vai sempre ter máfia, a não ser que tenham seres humanos, seres armados, delimitando o território, dispostos a proteger aquele território. Mesmo no Ancapistão vai precisar disso. Tanto é que os jedis e o Han Solo não está nessa, né? Não. Botando o Han Solo. Porque o Han Solo fala que o Jabba derruta. É que ele fala com o Jabba e não vira escravo, né? Ah, mas é que... Ele faz comércio. Exato, ele faz comércio e ele é armado, né? Tu tem Bout Hunters, tu tem várias guildas, só que aparentemente o Jabba é o que tem o maior poder e o que consegue os melhores trabalhos, por isso que todo mundo vai até ele, né? Exato, e por que os outros são escravos, né? Eu acho que o simples fato deles serem escravos é o fato de eles não terem armas, né? Sim. É isso? É isso, eles não têm uma força contra o cara. Não consegue se defender, né? Então, voltando à trilha. Então, em resumo, eu acho que do primeiro episódio é isso. E como filme até, eu não sou nenhum especialista em cinema, mas é... Eu honestamente acho que se cortasse a parte final do episódio 1, a parte que o Anakin vai lá e destrói uma nave, a nave do bloqueio comercial, tipo, ele vai lá e destrói praticamente sozinho e é uma cena, assim, de filme de criança. Eu achei muito... O Anakin? O Anakin, no final do primeiro filme, ele tira uma nave da Doca, de Nabu, sobe, tipo, meio por acidente, sobe até o espaço, entra dentro da nave do bloqueio, implode ela por dentro e volta. Tipo, e ele é um pirralho de nove anos de idade, ele é tipo, tá, deu, né? É, é meio que é pra dizer que ele é o escolhido, entendeu? É, mas é que é demais, tá ligado? É, mas cara, olha nessa trilogia nova lá, a Leia voando no meio do espaço, tipo, isso do Anakin é fichinha perto disso. Não, mas ele é criança, não dominava a força. Ela já era nega-véia da força, mas ok, como... Ai, tu é insão. Bom, na segunda classe, a nega-véia da força. Episódio 2, que é o ataque dos clones, o que acontece, né? Então, quando termina o primeiro, desculpa, quando começa o segundo episódio, essas brigas por parte da Federação de Comércio versus os planetas da República que não estão alinhados, né? Ela só tem, só está aumentando. E, deixa eu até puxar aqui. Entram separatistas nessa história também, né? Isso, tem os separatistas, exatamente. Então, eu tô voltando aqui à minha história do Palpatine. Então, em resumo, o Palpatine, ele já era senador por Nabu, e, a partir do episódio 2, entram os separatistas, que nem o Tiago mencionou. E esses separatistas, juntos com a Federação de Comércio, são incitados pelo Darth Sidious, que é o lado negro da força lá por parte do Palpatine, é ele, só que camuflado. Fica incitando esses caras a um a se separar e, ao mesmo tempo, a fazer um exército de clones, não, um exército de drones, exército de robôs para, teoricamente... Droids. Droids, não drones. Verdade, obrigado. De droids. E ele vai alimentando esses caras para esses separatistas se armarem. E, a partir do momento que a República descobre que eles estão se armando, a República, incitada por todos esses conflitos que estão acontecendo, dá ao Palpatine... Ah, desculpa, deixa eu fazer de novo. A partir do momento, então, que a República, os agentes da República descobrem que os separatistas estão se armando e que teve toda essa crise em Nabu... Montando um exército, né? Eles estão montando um exército. O Palpatine, ele convence a Padme, que era a rainha de Nabu, do primeiro episódio, que agora ela é uma agente política, só assim, ela é senadora também, eu não tenho certeza do cargo dela, mas ele convence ela a fazer um voto de não confiança no primeiro-ministro da República, no premier da República. Então, ela vai até o Congresso da República e diz que Nabu está sendo atacada e que o primeiro-ministro não fez bulhufas, deixou eles sofrerem. Então, um primeiro-ministro fraco, né? Ele permite... Permite, não. Ele permite que aconteça essa crise em Nabu, que aconteça essa possível... Que acontece, inclusive, conflito armado, que acontece no primeiro episódio. E, a partir disso, cai o primeiro-ministro e quem é que é a pessoa escolhida? Eu acho que isso acontece... Não sei se isso acontece no primeiro episódio agora, mas, em resumo, quem é que é a pessoa escolhida para ser o novo primeiro-ministro? O Palpatine. Por quê? Porque, além dele ser um hábil político, que já é um senador, enfim, está há muito tempo na República ali, ele também é um cara que... É do planeta que está no centro dos ataques. Então, de maneira a dar um extra para esse planeta que está sob ataque, escolhem ele como primeiro-ministro. E, a partir daí, ele ascende ao Senado como primeiro-ministro. Exato. E isso é interessante para quem não conhece a política de fora do Brasil, né? O voto de não confiança é algo muito interessante que tem nos regimes parlamentares. O mais famoso, assim, que ocorre é o do Reino Unido, onde o primeiro-ministro, ele, em determinados momentos, pode receber um voto de não confiança dos demais parlamentares. Eles podem tirá-lo de uma forma simples. Não é toda essa ruptura que tem no Brasil quando ocorre um impeachment. É uma coisa simples. Todos votam, ok, vamos trocar o primeiro-ministro e ocorre uma troca de primeiro-ministro. Então, eles têm um parlamentarismo. De fato, eles têm um chanceler, que é um primeiro-ministro. Então, dentre eles, dentre os parlamentares, se escolhe um líder que dura até que todos queiram que ele dure, que podem tirar a qualquer momento. Esse é o sistema parlamentar. Isso. E é bem interessante esse tema mesmo. Inclusive, eu acho, pessoalmente, bem melhor que o presidencialismo, porque permite a troca do... enfim, do chefe da máfia. É um episódio, né? Sobre parlamentarismo. É verdade. Achei fiz um episódio também sobre fascismo. Mas, enfim. Então, acontece toda a situação. O Palpatine se torna o premier e ele... É chanceler, no caso, né? E a plot, o enredo do segundo filme é a Padme, no início do filme, então, essa senadora que era rainha de Nabu e blá, 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 ela é ameaçada de morte. E não se sabe exatamente por quem e por quê. Mas se suspeita que é algo a ver com todo o conflito que teve no primeiro filme. E, a partir daí, é o próprio Palpatine, como já primeiro-ministro, chanceler, que sugere que a Padme seja protegida por dois velhos amigos, que são o Anakin e o Obi-Wan Kenobi, que são os... O Obi-Wan era o Jedi do primeiro filme, né? Que o Qui-Gon Jinn morre no final do primeiro filme. E o Obi-Wan é quem assume o trabalho de ensinar o Anakin a ser um Jedi e convence o Conselho de Jedis a transformá-lo em Jedi. E, a partir daí, o Anakin, ele já está com uns 18, 20 anos de idade. Uns 10 anos depois do primeiro filme e do segundo, né? Exatamente. Boa. E ele é o aprendiz de Jedi junto ao Obi-Wan e o Obi-Wan se tornou o mestre. Perfeito. E é como tu falou lá no começo, né? Tipo, é... Tudo que está acontecendo nessa história tem o Palpatine por trás mexendo os pauzinhos, né? Tipo, por que que ele está colocando o Anakin e o Obi-Wan para proteger a Padme? Porque ele já percebe que dentro do Anakin existe esse amor, essa paixão por ela e ele quer que isso acenda. Por quê? Porque dentro dos Jedi tu não pode se apaixonar, tu não pode ter laços e ele quer que isso seja criado dentro do Anakin porque sabe que se for criado ele não vai querer seguir as regras e é muito mais fácil de no futuro trair e ir para o lado do próprio Palpatine, né? Então, eu acho tipo assim deixando de lado assim um pouco a parte técnica do filme só vamos pegar o que acontece assim, tipo as ideias é muito legal tipo, ele escolhe ele que está mexendo os pauzinhos para o planeta ser invadido é ele que está mexendo depois os pauzinhos para criar o exército de droids com os separatistas é ele que está criando dentro do Anakin essa coisa de eu não posso ser um Jedi está tudo errado está tudo errado para que ele vá ganhando poder sem parar sem parar passe de senador para primeiro chanceler e depois lá no final para imperador eu acho isso sinceramente genial por parte do George Lucas é uma tomada de poder assim é tipo quem gosta da série House of Cards é um processo de tomada de poder tu vai vendo as cartas que estão na mesa e tu vai jogando com elas de forma que só tu acaba ganhando no fim todo mundo vai se degladiando e tu acaba ganhando que é o que o Palpatine faz é isso aí e é exatamente isso que o Tiago é só no terceiro filme não no primeiro é exatamente isso que o Tiago comentou ele dá um jeito de dar um sumiço no Obi-Wan para deixar os dois sozinhos exatamente é no dois que tem aquele meme famoso do ator do Anakin e a Padme é aquele que eles estão no campo você não vai fazer isso ele dá aquele sorriso meio é muito bom é muito bizarro é uma das vezes que eles estão sentados na grama rolando na grama naquelas cenas de Maria do Bairro é terrível é terrível aquela cena é muito ruim bom em resumo onde é que está o Obi-Wan por que ele não está protegendo lá a Padme junto com o Anakin fala Tiago não eu ia só comentar que o Anakin ele começa também a ter visões do futuro é no dois já que ele começa a ter isso onde ele vê a Padme sendo morrendo no caso não me lembro exatamente qual é a cena específica mas ela vem a falecer e ele não quer que isso aconteça então é mais um motivo para ele começar a não saber para que lado ir se ele segue de fato os ensinamentos do Jedi que basicamente dizem para ele deixar isso de lado porque a morte faz parte da vida e ele não deve ter nenhuma relação como é que pode ser próxima com qualquer outro ser humano de afeto ou depois mais para frente vai começar ele descobrindo que existe o lado negro que ele pode salvar ela que existe dentro dele o poder capaz de ajudar ele a ter o amor da vida e que a força controla inclusive a vida a força consegue fazer isso e nessas visões dele eu acho que tem que ela estar com os bebês não ainda não ele consegue ver não é nessa primeira visão que ele vê que é um parto aquilo que está ocorrendo acho que não é só depois é quando eles até onde eu sei ele nunca sabe das crianças não ele vê ele vê lá ele vê que ela ela teria filhos e é por isso mesmo que ele vira depois enfim para o lado negro bom e onde é que está o Obi-Wan Canobi enquanto o Anakin está rolando na grama com a Padma no meio no meio de um cenário idílico lá e tal o Obi-Wan está investigando a ameaça separatista e para tentar identificar quem é que está tentando matar a Padma e ele acaba indo para um planeta também fora da república onde ele descobre que está sendo criado um exército de clones e esse exército de clones ele foi encomendado teoricamente por um mestre Jedi que morreu há mais de 10 anos bom em resumo quem era o mestre Jedi o mestre Jedi era um cara que não tinha morrido e depois se demonstra ser o aprendiz do Lord do Darth Sidious é o Con Deku é o Conte Deku que é Conte Deku que é então o aprendiz que na dublada eles botaram Conte Dukam para não falar Conte Duku é verdade essa era isso eu não sabia no dublado botaram Dukam bom bom e em resumo ele descobre então o Obi-Wan descobre esse exército de clones e a partir daí ele tem a ele começa a investigar mais a fundo e descobre então que tem esse outro conde que é um ex-Jedai que virou para o lado negro da força só para dizer o Duk ele é basicamente o líder dos separatistas e ao mesmo tempo em que ele é aprendiz do do Popatini como Sif e ex-Jedai ele era mega foda ele era um dos melhores isso é muito político tu pega tu pega assim um exemplo aleatório qualquer aqui eu vou criar uma analogia não que isso seja verdade mas digamos tu pega um Renan Calheiros da vida o cara ele deve ter o contato dentro do sindicato deve ter o contato lá na federação da indústria deve ter o contato e faz todo mundo brigar faz todo mundo brigar e ele fica ali com o contato com a cabeça de todos é muito política isso porque isso é muito claro para mim que isso ocorre na política que os caras estão lá em cima só fazendo lá de baixo brigar briga 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 tu acha que é nesse nível de conspiração não não é o nível de conspiração mas tu consegue conversar com todos tu consegue conversar com todos os cabeças de todos os movimentos tu fica só jogando pensa num Temer da vida o Temer consegue jogar em todos os lados todos os lados ele consegue ter o diálogo se ele manipula ou não eu não sei mas ele consegue ter esse diálogo em todos os lados um cara que está nesse nível e tem o poder de manipulação o cara é muito poderoso é que ele tem acesso ele tem acesso e ele realmente ele demonstra poder ele tem um poder é interessante isso porque a política a política com todo o nosso ódio e ojeriza que a gente tem a política pelo menos a minha parte ao mesmo tempo a política ela veio para substituir a guerra formal né sim então quer ou não é a manipulação intrínseca que o ser humano sempre vai buscar fazer para se beneficiar e a política veio para substituir a guerra tu faz a política para não fazer guerra né tu para para pensar os mil anos de paz que eles tiveram foram os mil anos de república né então isso tem vários exemplos de impérios grandes que durante esses impérios grandes da história humana foram 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 momentos de paz dentro desses impérios como é nos Estados Unidos aqui há mais de 200 anos como foi no império romano dentro do império romano tinha bastante paz comparado com o que tinha na volta então são impérios que duram para ter a sua própria paz na minha opinião como eu já falei aqui também dentro do sistema estatal a democracia é disparada o melhor sistema que existe não há não há como dentro do sistema república a república é melhor são coisas diferentes são coisas diferentes ainda mais se ela tiver como base o liberalismo né tipo aquela coisa a gente pode falar de uma democracia liberal uma democracia liberal uma democracia sei lá de várias formas a melhor possível pelo menos eu acredito que seja nossa opinião disparada seja democracia liberal pessoal vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar pra vocês eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente tá falando de Bitcoin né Júlio provavelmente mas Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que tá embutido dentro dessa moedinha mágica da internet e caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos como é que é o ciclo de mercado do produto como é que funciona a declaração para o leão que é muito importante então pra tudo isso eu junto com um colega criei a Concierge Bitcoin é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves né a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no Concierge Bitcoin exatamente peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin é isso aí isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisivel.com.br barra BTC eu queria voltar num ponto ali só Fux não foi o Kondok que que deu o início a criação dos clones tá foi um outro mestre sim foi um outro mestre que faleceu ele se chamava tipo Saifo Dias alguma coisa assim eu achava que esse era o nome dele antes de ter virado é muito nerdola esse babo é muito nerdola acho que não é bom é que assim é que eu acho que faz diferença por que que eu tô explicando isso só pra só pra só pra explicar que que o o Kond ele era um Jedi e ele saiu da ordem por discordância tá em alguns lugares em alguns lugares não tipo se você assistir o filme tu vai ter um personagem que chama ele de idealista assim diz que ele tipo ele era basicamente um um livre pensador que discordava de muitas coisas dentro da ordem não à toa que ele foi o mestre do Qui Gon Din que também era um cara que não seguia muito as ordens da própria ordem Jedi então por inúmeras discordâncias por ver a decadência da ordem digamos assim a decadência da república ele sai da da ordem e começa a liderar digamos assim o movimento separatista tanto é que tu pode ver que no filme o o mestre Mace lá que é o esqueci o nome do ator lá o o o o o o o o ele encontra o o o numa arena lá e eles conversam porque naquele momento é o ele não sabia que ele era um cifre que ele tava fazendo todas essas coisas erradas ou seja ele saiu da ordem e ainda era considerado uma pessoa bacana e tal só que por trás das cortinas ele tava se movimentando junto com o Palpatine isso aí então seguindo tem esse exército de clones que foi encomendado teoricamente em nome da república na verdade foi plantado isso pelo Palpatine esse exército de clones e por outro lado separatistas com seu exército de de droids também tá sendo incentivado pelo Palpatine mas como Sidious né como Darth Sidious então é bem aquilo ele vai esgaçando a república inserindo um conflito armado no meio dela e ele tá dos dois lados provocando eles a entrarem em guerra e os dois lados eventualmente entram em guerra e ali os jedis deixam de ser então essa força teoricamente protetora e esse enfim são o braço armado do estado mas um braço mais comedido e eles passam a serem os líderes do exército de clones eles tomam pra si em nome da república mas pra eles mas tem um poder que é dado anterior a eles assumirem o exército de clones que é o que? o primeiro ministro o chanceler ele tem que ganhar poderes de guerra poderes pra criar um exército da república que não tinha até então e adivinha quem é que dá quem é que puxa o voto pra dar o poder pro chanceler se transformar no no líder no chanceler com poder especiais pra iniciar um exército Jar Jar Bitsch porque a gente não falou exatamente ele se transformou em senador a gente não tinha falado lá antes é isso aí por isso que eu acho que é importante a coisa não ele é importante ele é um palhação e bota ninguém pra fora ele é insuportável mas na minha visão é meio que de propósito isso vamos colocar o personagem mais chato do mundo o mais irritante o mais abestalhado e tu vai perceber que ele vai ser o maior manipulado pro cara ganhar o poder eu acho isso genial uma demanda legítima é muito interessante a demanda legítima dele o país dele tá sendo destruído e ele faz um discurso lá bonito pedindo que ajudem ele e tudo mais tu vai ver qualquer demanda tu pega um indígena tu pega um evangélico qualquer demanda de alguém que vai lá no congresso nacional pedir por alguma coisa tu não vai dizer que aquilo é uma coisa imbecil é uma demanda do cara é legítima ele tem aquilo ali mas cara tu tá fazendo do jeito certo do jeito errado é bonito tu tem uma doença mas tu tá botando o remédio errado nessa tua doença esse é o ponto tem efeitos secundários e terciários não intencionais não imaginados de todas as demandas políticas francês favorito francês favorito do que se vê e do que não se vê do nosso é exato especialmente quando a gente trata de poder político versus um poder por exemplo econômico o poder econômico ele emerge a partir da interação voluntária de entes que compram ou não um produto e se uma determinada empresa tá tendo muitos produtos comprados é porque no mercado as pessoas decidiram comprar aquilo ali claro tô simplificando aqui mas no poder e portanto qual é o limite de ação do poder econômico é aquilo que aquela empresa consegue vender pros seus clientes se ela enlouquece se ela começa a fazer uma política que os seus clientes não gostam ou teoricamente perde clientes na margem já no poder político como o poder político é sedimentado na coerção estatal ou seja na ameaça do uso da força e no legítimo legítimo para o Estado uso da força não tem a força estatal não a força do legítimo obrigado bom lembrar não tem um mecanismo de correção que existe no mercado que é a pessoa deixa de consumir o produto no caso do Estado por ser um poder militar um poder de violência violência institucionalizada não tem se é tomada uma decisão o Estado vai fazer isso tá dizendo assim o Estado vai fazer isso então vai sair de um jeito ou do outro pelo menos a intenção isso e quem tiver na frente sai da frente porque vão descer a porrada se necessário isso é o mecanismo de tomar a decisão estatal e a partir do momento então que o Jajer Binks puxa esse esse poder extra para o Palpatine o Palpatine se torna tipo o super chanceler ele é o chanceler agora com o poder de criar um exército e ir na guerra e ele é influenciado pelo próprio Palpatine isso que é importante falar tipo ele não sai do nada vamos dar o poder para ele por trás das cortinas o próprio Palpatine está influenciando outros para influenciarem ele para tomar o poder isso isso é legal tudo que acontece nesses três filmes nada é fora da lei tudo é dentro da lei tudo é por voto tudo é por temores que o povo tem e está pedindo para o Estado fazer tudo é por decisões que os senadores estão fazendo ali seguindo a Constituição então essa tomada de poder não é que nem por exemplo uma revolução comunista que vem uma galera armada toma o poder e agora tu tem ali sei lá um Stalin da vida não é igual uma Itália fascista ou uma Alemanha nazista foi exatamente assim ou mais ou menos assim que eles tomaram o poder nesses lugares também os primeiros filmes foram lançados na década de 70 o George Lucas entregou o roteiro lá na época mas eu não sei se o roteiro dos três primeiros filmes que foram lançados no final da década de 90 já estavam prontos lá já tinha escrito isso há muito tempo isso eu não sei mas para para pensar digamos que ele tenha escrito porque provavelmente tem uma lógica porque encaixou direitinho com os três primeiros então aparentemente ele já tinha escrito isso se ele escreveu isso lá na década de 70 pensa bem é só 20 anos da queda de Hitler 20 e poucos anos da queda de Hitler foi quase se eu não me engano 79 o primeiro filme 79 o primeiro filme se foi 79 é digamos a segunda guerra termina em 45 então 20 e poucos anos 34 34 34 anos e o caminho do Palpatine mas que seja que ele tenha escrito isso na década de 90 que seja é muito parecido com o do Hitler é muito parecido porque ele se torna chanceler ele pede o poder absoluto ele tem um exército paralelo sendo construído que não é de clones mas é a SS que ele constrói por fora do exército da força original que é o que dentro do universo são os jedis ele domina depois que vocês vão falar agora ele domina claro que aqui ele mata todo mundo mas o Hitler mata toda a cabeça do exército alemão que tinha ele tira todos os generais todo mundo que estava em cima e ele bota os dele ali em cima então é muito próximo do Hitler a estética depois é muito nazista a estética quando se torna império tudo fica muito parecido com o nazismo é só importante falar que a Alemanha ela tinha muito problema na época e não necessariamente problemas plantados tu tinha a Alemanha ali saindo de uma primeira guerra destruída tu tinha a Alemanha enfrentando uma uma grande depressão americana e a moralidade a economia estava tudo assim despedaçado os caras estavam se sentindo mal por ter perdido a primeira guerra tem uma palavrinha especialmente que explica o Hitler dentro da economia despedaçada que é a inflação descontrolada hiperinflação mas é hiperinflação se eu estou passando fome dá para botar o Fux com aquele meme qualquer problema pá inflação aquele da água saindo do tambor pá inflação não, mas dá sentido eu ia dizer o seguinte tinha problema mas também tinha problema implantado tinha bomba coisas assim que o próprio partido nazista fez para culpar comunista para puxar o povo para o seu lado então tem esses paralelos também com o filme é isso aí bom então o Palpatine ganha os poderes para criar o exército e cria então o exército da república que é o exército de clones e ali começa a guerra então no segundo filme entre os separatistas e o exército dos clones liderados então pelos jedis a partir desse momento o o filme então a Padme e o Anakin começam um relacionamento amoroso né e como o Tiago comentou antes então o Anakin começa a ter essas premonições e vê que ela vai morrer em algum momento e começa a ficar com essas dúvidas e ele começa a conversar com o Palpatine e o Palpatine vai dando para ele vai contar a história para ele de um outro Darth 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 Sidious não o Sidious é ele eu esqueci o nome agora eu esqueci o nome também mas enfim o cara que era na verdade o mestre do Darth Sidious que ele matou quando ele descobriu como é que o cara fazia para se manter vivo de forma anormal né ou seja o cara tinha dominado a morte e esse é o grande chamariz que o Sidious usa para convencer o Anakin no longo prazo a vir para o lado negro da força né então a partir disso termina o segundo filme com o o Count the Cool que é esse então o outro o aprendiz atual digamos assim do Darth Sidious né o outro Lord Sith enfrentando o Obi-Wan Kenobi também enfrentando o verdinho o mestre Yoda lá no final tipo eu me lembro quando eu estava vendo isso aí no cinema depois hoje em dia eu vejo meio forçado mas pô foi muito legal ver o Yoda lutando dando aquelas piruetas para o cara que vê a trilogia original e depois vê ele e tipo na trilogia original ele velhinho quase morrendo depois ele lutando é massa pra caramba exatamente eu achei legal mas enfim termina assim o segundo filme com todo esse cenário de guerra acontecendo e vamos para o terceiro então só uma pergunta agora eu não estou lembrando a cronologia o Anakin mata o Count no final do segundo ou no início do terceiro? no início do terceiro beleza beleza porque isso é importante é então no terceiro o filme três eu inclusive dos três eu acho que é o melhor de todos desses três primeiros o três? o três eu também eu gosto é muito legal eu acho que é um bom filme é meio que é meio que consenso isso é uma vez eu postei isso no Instagram micro se chama quem é que acharam qual o melhor dos três primeiros? o dois o dois é que o dois é aquelas cenas lá do Anakin o ator do Anakin não ele é sofrido coitado ele desapareceu não não inclusive ontem saiu um episódio da série Obi-Wan tá dando na Disney Plus e boa parte do episódio ele aparece assim ele tá mais velho e aí aparece uns flashbacks do Obi-Wan treinando com ele ensinando pra ele algumas coisas e o Anakin já é mega poderoso quase derrotando o Obi-Wan só que tipo tem uma lição de moral ali do tipo assim tá, tu é mais forte que eu tu é mais rápido mas tu ainda não controla tanto o teu ego e por isso que eu te derroto sempre tipo umas coisinhas assim sabe é bem legal tipo a sériezinha ok de assistir tá no quinto episódio agora boa dica boa dica e a Mandalore é um Disney que é muito boa né é a melhor coisa do universo Star Wars já feito nos últimos tempos olha aí vou ver amo amo boa dica bom começa o terceiro filme com uma guerra uma disputa de espaçonaves em cima da capital da república os separatistas estão lá e o Count Dooku esse que é o segundo segundo Sith ele teoricamente sequestrou o premier o chanceler o Palpatine e tá preso o chanceler junto à nave dele e daí o início do filme é o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker indo pra dentro da nave pra resgatar o chanceler que foi preso pelo Sith malvado né e ali tem a cena enfim essa cena é muito legal a cena das naves e tudo mas aí quando eles entram dentro da nave e vão chegando lutando pra chegar lá no Palpatine e quando eles chegam o Count Dooku enfrenta o Anakin e o Obi-Wan juntos e ele ele tipo consegue derrotar o Anakin sem matar o Anakin não o Obi-Wan derrubando ele sem matar ele ele fica desacordado e daí tá a cena o Palpatine tá sentado numa cadeira preso com os braços numa força de energia assim e o Count Dooku enfrentando o Anakin e o Anakin tinha sido derrotado pelo Count Dooku no filme anterior no filme 2 e nesse ele consegue derrotar o Count Dooku e corta os dois os dois braços dois punhos desculpa do Count Dooku e tá com o Count Dooku assim ajoelhado com os dois sabres de luz no pescoço dele e daí o Palpatine fala pra ele mate ele Anakin porque só é uma coisa importante assim dentro da regra do Sith só existem sempre dois eles nunca mudam mais que dois então sempre tem dois então e daí quando ele fala assim mate eles o Count Dooku olha assustado assim pro Palpatine e daí o Anakin é ao meu ver ali que acontece a tipo que ele desgruda de vez os Jedi ele assassina em resumo o cara tá indefeso ele assassina o Count Dooku e solta o Palpatine e depois acorda o Obi-Wan Kanobi e ele pergunta o que aconteceu e o Anakin meio que desconverse não falo que ele matou o cara mas tipo que matou ele indefeso então esse é o início não é nesse momento ainda que ele chama de Vader não não isso é bem o começo do terceiro filme isso aí que tu tá falando é tipo no final duas horas depois então em resumo foi esse o início do filme e a partir daí a guerra segue vai lá só lembrar a gente não falou do dois ali que é onde a mãe dele é assassinada e que isso é importante porque ali é no três que ele volta ao planeta é? agora tu me pegou não é no dois é no dois é no dois ele tá boa lembrança isso é importante pra criação da personalidade dele é exato no dois ele tá naquele romance lá com a Padme e daí ele ele tem visões da mãe dele e daí ele abandona a Padme no planeta pega uma nave vai até Tatooine que é esse planeta fora do sistema da república e descobre que a mãe dele foi torturada e morta por escravagistas que ela tinha sido libertada e depois acharam ela e sequência era a gangue da areia lá é exato e daí ele ele vai lá e mata todo mundo isso eu tinha esquecido é uma cena muito que tem bastante meme também que ele fala eu matei todos inclusive mulheres e crianças e não sei o que ele passou a faca geral por causa do ódio que ele tava dentro dele só que ele não poderia fazer isso porque ele é um Jedi exatamente ali já era uma boa indícia onde é que tava ainda e é muito legal a Padme depois olhando isso e ela tipo ai meu amor eu te perdoa não meu amor tu criança exatamente exatamente bom e no 3 então com essa situação então da guerra tá os Jedi lutando contra os separatistas em nome da república com exército de clones e o agora o Anakin se transformou então ele se transformou mais um tá um passo mais perto de se tornar um Sith mas ele ainda não não comprou e ele não sabe que o ele não sabe que o Palpatine é um Sith Lord eles porque eles só tem essa os Jedi estão com esse receio de que existe alguém orquestrando mas eles não sabem quem é a partir desse momento o a guerra vai se encaminhando pra uma vitória por parte da república até porque o Doku foi morto por parte do Anakin então a liderança tá morta e daí o finalmente tem ainda o Grievous lá né se a gente não falou que ele é um general vai ser derrotado mais pro final pelo Obi-Wan né mas ele é uma peça importante também é isso aí e a guerra então ela tá continuando e finalmente o no desenrolar do filme o Palpatine sai do armário e se transforma no Lord Sith na frente do Anakin ele fala pro Anakin que ele é o Lord Sith e que ele é a única chance do Anakin de salvar a Padme e os filhos dele porque agora o Anakin já está tendo premonições de que a Padme vai ter filhos vai ter filho vai estar grávida e que ela vai morrer no parto e a partir disso ele não quer que não aconteça igual a mãe dele exatamente então a partir disso ele essa é a grande proposta que o Sirius faz pro Anakin virar pro lado negro da força e em resumo isso aí é um filme três horas de filme é bem legal mas os jedis que são numerosos estão lutando enfim todos os cantos da galáxia defendendo a república junto dos clones os clones recebem a chamada Ordem 66 por parte do Lord Sirius que é tipo um é um dispositivo plantado dentro dos clones onde eles ao ouvir isso eles se voltam contra os jedis e matam todos os jedis os jedis não estão esperando obviamente porque são companheiros em árvores e tal então eles são traídos pelos clones os clones são seres que não tem muita vontade própria e a partir daí todos os jedis são mortos quase e o Anakin que finalmente abraçou o lado negro da força ele vai recebe uma ordem do Lord Sirius do novo agora futuro imperador de que ele invada a academia de jedis e mate todas as crianças que tem lá dentro que estão treinando para ser jedis só é importante antes disso tem a cena onde ele tem que escolher se ele vai matar o Darth Sidious ou o Lord Mace isso é verdade porque ele anuncia para os jedis que estão no planeta lá da capital de que o outro cara é o Sith Lord o Lord Sith e eles vão em quatro pessoas lá para prender o cara e ele passa a faca de todo mundo exatamente o Lord Sith mata todos os outros menos o personagem Samuel Jackson e quando o Samuel Jackson finalmente consegue confrontar e botar ele num canto e vai tipo ou matar ou prender ele o Sidious vira para o Anakin que chega e diz ah tu quer que a Padme viva ou tu quer que eu morra não tem como ter os dois e daí a partir daí o Anakin corta o braço do Samuel Jackson e ajuda o Sidious e só para dizer o seguinte por que que ele escolhe o Sidious não só por causa da Padme porque o Mace ia matar o Sidious e pela regra dos jedis não pode é verdade é verdade é porque o que acontece toda a mudança do Anakin não acontece simplesmente por causa da questão da Padme mas porque ele começa a ver muita contradição dentro da própria ordem Jedi como essa do Lord Mace ou seja tu não pode matar e ele estava lá e ele estava a ponto de matar ou seja cara vocês estão aqui me ensinando desde criancinha esse monte de regra que eu não consigo concordar que eu vejo tipo imoralidade um monte de erro mas vocês estão quebrando elas sabe e tipo então isso cria essa coisa ótimo entre o filme dois e o três tem uma animação que eu indico para o pessoal assistir que se chama Clone Wars tem no streaming da Disney Plus tem umas oito ou nove temporadas que mostra exatamente o que acontece entre o filme dois e o três e ali nesse meio tu vê outras tantas contradições dos Jedi tu vê eles invadindo os planetas e o povo não confiando neles tu vê o Obi-Wan Kenobi tendo mais ou menos um romance com uma mulher sendo que não pode e o Obi-Wan era o cara que cagava a regra em cima do Anakin mas não é que é que eles não podem tipo eles não podem ter relacionamentos duradouros né mas não é zero 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 até onde eu sei não pode certo e é que assim ó e existe dentro das HQs uma história agora eu não sei se é se é Kenan ou não de que ele inclusive teria um filho o Obi-Wan então o Anakin sabe dessas coisas e vai vendo essas contradições chega nesse momento fatídico onde ele tem que escolher o Palpatine ou o Macy e acaba matando o Macy e aí ali sim daí ele foi pro lado negro da força onde ele perde toda a fé na república nos Jedi e toda essa coisa ele é nomeado ele é nomeado ali Darth Vader pelos Sidious né e é bem interessante que você falou perde a fé na república é exatamente esse o conflito que ele fica dizendo assim porque a república está corroída por dentro a gente não está em guerra a situação está horrível então a gente precisa de alguém que chega aqui e põe a ordem no barraco isso que não dá mais isso aqui não está insuportável então vocês veem como uma pior uma degradação institucional vai fazendo com que mesmo uma pessoa que tem teoricamente uma capacidade maior ela vai olhando assim não precisamos de uma pessoa que põe a ordem e a partir daí o Sidious fica mais poderoso porque isso é um sentimento comum a todo mundo e vamos olhar aqui no Brasil olha essa campanha eleitoral é a disputa de ver quem é que vai chegar para botar a ordem porque está tudo ruim então seja precisa do salvador da pátria seja ele quem for que vai botar a ordem na casa uma hora ou outra vai ter essa pessoa só que quando ele botar a ordem na casa vai ter muita gente que vai se ralar gente de bem então é isso é uma demanda da própria população muitas vezes que gera essa essa degradação muitas vezes não acho que é sempre assim né sempre tem que ter uma massa de pessoas seja pelo sistema democrático ou não sempre precisa de como o Hitler foi pelo sistema democrático democrático não mas pela lei pela regra ele deu um golpe na real ele deu um golpe lá quando ele quando ele foi nomear quando ele ganhou a presidência acho que o cara não quis nomear ele mas se não tivesse grande apoio ele não ia conseguir não é a democracia do voto mas tu precisa de um monte de gente dentro da tua ali né então tu precisa de um monte de gente caindo nessa tua lábia que só eu consigo resolver o teu problema e eu acho que sempre foi assim né sempre tu precisa para concentração de poder é isso né o exército o exército e os agentes do estado em qualquer regime eles são sempre a minoria né então se tu não tiver tu precisa pelo menos não a aceite mas tu precisa em algum nível a população tem que estar aceitando em algum nível não se expor né a uma enfim a tentar derrotar isso mas por outro lado né fica pensando pense no sistema no chinês quando a população manifestou qualquer mínimo interesse lá no no massacre da praça tiana tiana eu nunca sei falar direito o nome da praça massacre da praça da praça celestial exatamente tipo eles estavam lá protestando e o sistema o chinês mandou passar os tanques por cima então uma população desarmada sempre fica sujeita ao que o estado mandar por isso que é tão importante a arma tipo é uma coisa ao meu ver fundamental não gosta tem medo que o bolsonaro ou o lula vire o imperador brasileiro deixa a população se armar tipo ah talvez tenha mais violência por arma talvez mas pelo menos a gente não vai virar a venezuela entendeu que tá sujeita ao que o maduro e companhia decidir então enfim voltando a nossa história já agora como o lord Darth Vader o Anakin se transformou então nesse vilão e ele vai lá e na academia Jedi mata todas as crianças mata todos os aprendizes que tinham ainda e o Palpatine consolida o poder como ah democraticamente ele é já é o chanceler com poderes ah de guerra poderes a mais e ele utiliza o fato dele ter sofrido esse ataque dos Jedi que tentaram tirar ele do poder tentaram prender ele ou depois matar ele como o Tiago bem lembrou ah ele fica desfigurado devido ao ataque é o Mace ele se dá um raio na cara dele assim um negócio assim ou ele ele solta tanto raio que ele próprio desfigura a própria cara um negócio assim exatamente e tem a tese de que na verdade ele tava só mostrando verdadeiramente quem ele era ele tava mostrando as condições dele mas é isso ele só ao usar o poder do poder dos raios esse que é um poder que só os Sifus usam ele realmente ele envelhece fica com uma cara toda desfigurada e ele chega no Senado e diz olha o que os Jedi fizeram comigo eu tô desfigurado eles tentaram me matar os Jedi são traidores da pátria e portanto precisamos nos transformar no império já que os Jedi caíram fora a gente precisa nos transformar no império pra manter a ordem e trazer segurança pro sistema e daí ele é declarado imperador e todo mundo bate palma e aí vem aquela frase da Padme que é tipo ah e assim a democracia a liberdade morre com a salva de palma estrondosa mas é democracia eu acho que ela fala é assim que a democracia morre é liberdade eu tenho anotado aqui this is how liberty dies with a thunderous applause é muito boa essa frase muito bom bom e fala tá não fala não eu só falar que daí termina o terceiro filme enfim acontece mais algumas coisas acontece ah não eu tenho uma outra coisa que eu quero falar tem a luta eu quero falar disso mas eu só queria terminar a saga do imperador só pra situar as pessoas que 20 anos depois desse evento é quando acontece o episódio 4 que é o primeiro filme o original o primeiro o original e e e o que acontece nesse filme é que é nesse depois de 20 anos que tá pronta a estrela da morte que é a arma que o o imperador mandou fazer secretamente é uma 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 como se fosse uma gigantesca nave espacial que tem o poder de destruir planetas né e essa essa Death Star né a estrela da morte ela é utilizada no episódio 4 pra explodir um dos um dos planetas que é o planeta de onde tem saindo mais rebeldes que tão lutando pra tirar pra derrubar o imperador né só por quê porque o império ele continua com o congresso funcionando ele ainda tem o senado mas ele está tipo como imperador mas o senado existe e ele utiliza a estrela da morte pra submeter todos os países todos os planetas do sistema e inclusive dissolver o senado porque a partir do momento que ele tem uma arma de destruição de planetas ele diz ou vocês submetem fechou essa bagaça vamos parar de fingir que vocês apitam qualquer coisa aqui ou se não eu vou explodir o planeta de vocês ele tem o Vader também né ele tem o Vader exatamente e foi 77 o primeiro filme eu leio aqui nós dois erramos eu estou aqui com o livro da Camille Paglia Imagens Cintilantes que o Guilherme meu namorado me deu pra ler aqui é dele e no final do livro dela ela fala um tratado sobre várias enfim obras de arte desde o início dos tempos até no último capítulo sobre Star Wars e ela fala assim sobre a trajetória do Lucas e tal e fala muito do aspecto artístico do filme eu achei bem legal e a parte final o que acontece como é que termina a saga do Anakin barra Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi no final do terceiro filme que eles em resumo o Anakin ainda era um humano ele tinha enfim era um ser humano e quando a gente vê lá no 4, 5 e 6 nos episódios originais ele tá todo mascarado e tudo então como é que isso aconteceu em resumo lá no final do terceiro filme eles lutam o Obi-Wan Kenobi quando ele descobre toda a traição do Anakin descobre tudo ele vai pra matar o Anakin nesse planeta onde tá o Anakin e esse planeta só ele não quer matar o Anakin ele ainda acha que o Anakin tem jeito mas o Anakin que começa a atacar ele e aí ele vê que tipo fudeu tem que lutar exatamente boa correção bom e na cena final essa cena de luta final eu acho muito legal é muito bom é muito bem feito a arte inclusive é muito bonita porque tem é um planeta de lava é todo é todo monocromático assim com o vermelho da lava e o escuridão então é muito bem feito eles lutam em cima da lava e em resumo vamos lá eu vou ler aqui diz a Camille Pagli disse Lucas que havia muito cultivava na cabeça uma imagem colorida do final de si desse filme monocromático em seu vermelho e negro fecha aspas os fervilhantes vermelhos e amarelos do grande rio de lava e suas cascadas cascatas baseadas nas cataradas de Niagra enchem os olhos é uma visão do inferno como em Dante há um nível alegórico eu estou em nível superior declara Obi-Wan quando salta para o alto de uma arenosa rampa negra o inferno como em Marlow Milton e Blake é um estado psicológico a rendição autodestrutiva de Anakin ao amor possessivo e ao ódio por ciúmes porque o Anakin tem ciúmes da Padme com qualquer outra pessoa ele acha que o Obi-Wan está tentando tirar ela dele e nessa cena final o Anakin o Obi-Wan pulou para um campo superior um terreno superior e disse não venha não venha para cima de mim que eu vou te derrotar I have the high ground exato eu tenho o terreno superior que é uma coisa tipo está lá em Sun Tzu sempre quem está no terreno superior vai sempre ganhar se pensar até o combate aéreo ele é porque ele se tornou superior porque ele é de cima é mais difícil de se proteger e o Anakin por todo o seu orgulho todo o seu ego de achar que é o melhor e saber que ele é o melhor lutador ele tenta de qualquer maneira e quando ele pula o Obi-Wan corta um braço duas pernas dele corta um braço e deixa ele para morrer e vem a lava uma hora ali e pega fogo nele e tal e daí ele fica completamente desfigurado e ele é salvo pelo Sidious que sente que ele está em apuros e vai lá depois resgatar ele e daí põe ele dentro do traje de proteção que é o que ele aparece nos filmes 4, 5, 6 é muito legal muito legal essa cena final o Obi-Wan meio que chorando por que ele se tornou e por ter perdido o amigo sim, tu era meu irmão a profecia dizia que você ia se transformar no escolhido que você ia colocar equilíbrio na força eu amo esse discurso acho muito bom bem emocional e a fotografia é bonita ali na cena seguinte também da Padme quando ela tem os filhos e os filhos são distribuídos quando eles levam os filhos lá para os outros planetas uma cena de pôr do sol bonita eles entregando aquelas crianças para as outras pessoas cuidarem e ela morre e ela morre daí por ela perde a vontade de viver ao descobrir o que o Anakin fez então é muito legal eu sempre pensei nessa da profecia que tinha que a Padme que o Anakin vinha para restaurar o equilíbrio mas ao meu ver quando começa o episódio 1 está muito desequilibrado os Sith estão completamente lá para baixo e os Jedi estão dominando é cara essa coisa da profecia tem bastante discussão eu nem quero entrar nisso porque foge um pouco do episódio assim mas diz que ele vai trazer equilíbrio na verdade que é no final da trilogia original quando ele ajuda o Luke a derrotar o Imperador porque daí ele tem a redenção toda daí lá porque esse tal do equilíbrio na força é tipo cara com a ordem Jedi que estava ali não estava coisa muito equilibrada aquela ordem estava corrompida sabe então tipo com o Luke lá na frente ela iria voltar a ser o que deveria ser virou os caras do quartel general do exército de Brasília lá que ficam lá batendo um ponto lá todo dia os caras não são alguém para cuidar até até sobre isso para te ver como a República tinha bastante problema tem um episódio na segunda temporada do Mandalorian que o Mandalorian o bando ele está com o Bill Burr inclusive o Bill Burr o comediante está nessa cena eles estão num planeta ele faz um personagem muito bom no Mandalorian e aí eles estão passando de carro assim e tem umas pessoas pobres num planeta assim e tal e o Mandalorian se passa em qual momento? é depois da trilogia original depois do 6 depois que o Luke derrota depois do 6 inclusive eu não vou dar spoiler deixa eu continuar essa cena e aí o pessoal pobre fala assim tipo ah eu nem sei se quem está passando aqui a República ou o Império porque para mim tanto faz eu estou aqui na lama comendo eu sou pobre ninguém olha para mim então isso mostra como tanto o Império quanto a República eles focavam muito ali em algumas partes da República e outros viviam na pobreza eram taxados tinha comércio não era livre tinha um monte de coisa errada assim que causou os grandes problemas e que no final das contas se reverteu em apoio para o Império é muito bacana tem várias coisas assim que tu consegue fazer analogias para a alma humana assim para tu tem o desejo uma coisa que eu quero perguntar para vocês aonde que está o desejo por liberdade dentro do Star Wars aonde aonde que aonde que tem a palavra onde que tem a vontade humana por liberdade vocês conseguem ver isso eu acho que está no Anakin especialmente no filme um quando ele quer fugir daqueles que ele é escravo e ele está tentando se libertar ele está ele faz tudo isso de virar Jedi tudo para tentar consertar esse problema que ele enxerga que é tipo como é que tem gente nessa situação então ele busca a sua liberdade individual e depois ele está buscando uma liberdade para os outros e nesse meio do caminho ele se perde ele acaba se corrompendo a história toda do Anakin é isso é ele percebendo todos esses problemas da república procurando consertar elas de fazer uma sociedade mais justa e coisa assim mas no meio das contas ele acaba caindo no grande problema que os Jedi encontram que é tu deixar o teu ego dominar completamente e tu vai acabar indo para o lado negro da força cara eu encontro um pouco mais de realmente liberdade no Qui-Gon Jinn por exemplo que é um cara que mesmo estando dentro dos Jedi ele segue as próprias opiniões porque os Jedi eles não podem por exemplo mexer com o lado negro da força o Qui-Gon Jinn mexe tanto é que nos filmes 4 5 e 6 lá ele é a fantasminha lá e tal porque esse poder de ser fantasminha é do lado negro ou seja ele mexia com os dois lados ele se sentia livre e responsável o suficiente para fazer o que ele quisesse claro que isso não acaba se transportando para a questão política mas digamos assim de pessoa realmente livre eu acho que seria mais ou menos eles é ele era um pensador livre eu acho que isso no final de toda essa trama o que é mais interessante é o poder de ter pensamento crítico de conseguir avaliar as coisas e não ir na tribo não ir porque estão te dizendo ou porque o fulano falou não pensa por conta própria forma convicção e se tu não consegue formar convicção vai estudar e vai formar convicção em cima de conhecimento eu acho que isso é o que mais falta hoje em dia é isso a gente tem tribos online tem tribos políticas tribo 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 por tudo e é um bando de gente que vai com a maré e não pensa por conta própria exato e daí quem está no poder e entende do esquema e no caso é um cifre dentro da nossa realidade tu entende do esquema e tu pega o esquema funcionando e joga para o teu lado joga para ganhar com isso tu tem muito poder pega o exemplo quando quando o Palpatine vai dispulsar todo desfigurado lá que ele acaba virando o imperador faz toda aquela cena ali se tu tem um claro que ocorreu alguma coisa num sigilo ele foi atacado por jedis num sigilo ninguém viu o contexto da situação mas se tu é um pouco crítico tu para para pensar tem boi na linha é tipo quando tu vê uma lei sendo passada no congresso e tu vê não a gente precisa disso essa semana ou semanas atrás eu estava conversando sobre o rol dos planos de saúde que tem que ter dentro do plano de saúde ou não mas pelo amor de Deus não dá para a pessoa escolher o seu rol não é o rol o congresso tem que escolher o rol x ou o rol y não deixa que a pessoa escolhe não dá para cada um pegar o seu plano de saúde que nem aqui nos Estados Unidos é uma dor de cabeça para mim escolher o plano de saúde porque é muito ruim que tu tem que ler todo o contratinho ali qual é que é aquela porgaria é doloroso mas não dá para eu escolher não tem essa alternativa ok tu quer tem o plano padrão do governo ok vamos deixar quem quiser adere o plano padrão do governo mas quem quiser adere o seu próprio não dá tem que ser Brasília dominar tudo daí tu vê toda uma encenação existe aquela encenação das pessoas que daí mostra uma pessoa que morreu no hospital por causa daquela doença tem que entrar no rol e daí faz aquela encenação e daí o cidadão médio olha aquilo tudo e cara tu não consegue ver que isso é uma encenação tem uma pessoa sofrendo tem uma dor mas não vê que uma encenação para alguém é a poder sabe esse senso crítico assim que eu acho que eu me inspiro muito nessa cena nesse negócio de ficção tudo como Star Wars e vários outros que buscam mostrar a real a real faceta de quem está buscando poder pela ficção porque a realidade às vezes não consegue te mostrar muito bem eu não consigo escancarar para vocês que o Renan Calheiros está fazendo uma coisa pela maldade porque eu não sei o que passa por trás eu não sei qual foi a luta que ele teve com os jedis que a gente nunca vai saber mas isso traz uma encenação que eu consigo entender melhor a realidade o Renan Calheiros está me pedindo poder tem alguma coisa aí tem boi de alinhas e tem a inocência de tu acreditar que qualquer lei dessas que está sendo passada tu pega uma justificativa uma dor humana verdadeira e acreditar que isso está sendo feito simplesmente para aplacar aquela dor humana não na verdade provavelmente tem um lobby por trás tem gente tentando fazer rant seeking que é utilizar a coerção do estado para fechar mercado ganhar dinheiro e se beneficiar não é que sempre tem não tem como ter certeza disso mas provavelmente tem algum interesse que tu não sabe entende eu vi hoje um videozinho do George Lucas falando sobre a questão política eu estava pesquisando qual é a posição política do George Lucas e cara muito difícil de achar eu não encontrei quase nada só encontrei a opinião dele sobre essa trilogia que é basicamente ele dizendo o que pode acontecer com uma democracia quando ela se corrompe ou seja no fundo ele está defendendo a democracia ele está dizendo isso aqui é bom só que quando as pessoas deixam de dar bola aquela coisa da eterna vigilância é isso aqui que acontece então essa é a grande mensagem que ele gostaria de deixar para esses filmes aí diferentemente talvez de vocês que acreditem que é sempre lobby ou sempre mais intenções o George Lucas acredita que não que há essa possibilidade da democracia funcionar mas que quando o povo não presta atenção e quando os políticos se corrompem o resultado é isso tirania autoritarismo é a gente vive numa sociedade onde as pessoas não prestam atenção de forma geral é que é foda a gente está no Brasil os nossos exemplos são sempre péssimos é muito difícil olhar para um lugar aqui nesse país da nossa política em 500 anos e dizer isso aqui é bom isso aqui é legal vamos voltar para isso não tem como aqui nos Estados Unidos tem o parâmetro dentro de um passado glorioso isso é muito americano o George Lucas isso que ele trouxe ao meu ver me parece muito o espírito americano que pega tanto o democrata quanto o republicano a parte que pensa dos dois lados a parte pensante da direita e da esquerda gosta disso gosta que existe algo existe uma instituição funcionável que pode funcionar se a gente cuidar bem dela essa instituição pode funcionar de uma forma correta então há esse espírito bastante forte dentro da sociedade dos Estados Unidos isso é bacana porque mostra bota a forma da liberdade em si não uma liberdade libertária que a gente fala mas a liberdade do pensamento individual você não entregar todas as suas forças para alguém central eu não sei explicar isso muito bem mas isso fica muito claro para mim dentro do Star Wars não tem que entregar toda a tua força para aquele cara aquele cara esse organismo social que a gente vive ele é importante mas eu não posso botar tudo nele isso Star Wars para mim está muito claro que é essa que é esta mensagem e isso não precisa falar de política tu entrega essa mensagem para a pessoa sem falar de política não delegue a sua vida para terceiros acho que é uma boa analogia para o próprio Star Wars um livro que foi citado que eu citei rapidinho para quem está caindo agora aqui nas ideias de liberdade e tudo mais que eu citei que é uma baita introdução é o que se vê e o que não se vê do Bastia que é uma lição que está muito nesse universo do Star Wars a pessoa que pede uma coisa e por trás tem uma outra coisa explica muito bem tem um cachorro tem um cachorro que é um cachorro gostou do nosso podcast gostou dos nossos papos aqui nós estamos todos os dias falando no Discord do Tapa então entre no nosso apoia.se barra Tapa da Mão Invisível terminando o episódio aqui vai lá clica no linkzinho do Apoia.se faça o seu apoio que você vai receber no seu e-mail um convite para entrar no nosso servidor de Discord e a gente se fala por lá e fica a minha dica aqui para quem gosta de Star Wars e só assistiu os seis filmes existentes é mais de nove tem ali o Andor tem uns outros não Andor não desculpa aquele outro que é muito bom que eu esqueci o nome agora é muito bom fugiu da cabeça agora o nome mas é um dos melhores filmes Rogue One Rogue One Rogue One muito bom esse filme bem legal é bem legal é muito bom mas eu tenho três indicações no universo de Star Wars que são muito boas já falei antes aqui do Clone Wars que é a animação que tem na Disney Plus outra animação que se chama Rebels que é também depois do Império não desculpa que é depois que é que é no momento do Império ali de Vader e essa coisa toda mas o universo ele se expande eles te mostram que existem Jedi que não são que existem controladores da força que não são nem Jedi nem Sith que existe um meio termo aí um outro tipo e Mandalorian cara ah então o controle da força não é binário não é exatamente não é é não binário isso é bem legal cara tipo assim o pessoal que assiste aos filmes pensa que ou só existe Jedi ou Sith mas existe uma galera meio termo assim que tipo nem Jedi nem Sith tá completamente certo mas tem partes de cada um que são legais e tal e é bem legal ver como é que funciona o pensamento dessa galera assim tipo muito bom e aí depois o Mandalorian que também cara sério na boa é a melhor coisa de Star Wars que existe é sensacional vale a pena é isso aí vai tá tudo na nossa show notes no nosso site e era isso pessoal até a próxima até a próxima valeu tchau tchau já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos tem uma maneira de fazer isso que é utilizando-se da teoria das bandeiras e tem um episódio do Tapa sobre isso o episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima que é um dos fundadores da CETI a nova parceira do Tapa exatamente essa parceira que é a CETI ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida e isso é o que diz a teoria das bandeiras na consultoria da CETI você descobrirá as melhores opções de residência segundo a cidadania empresas conta offshore tudo legalmente para pagar menos impostos blindar o seu patrimônio viver um estilo de vida dos seus sonhos eles tem diversas opções de produtos desde ebooks até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa é isso mesmo pessoal vamos lá achar melhores formas de estornar mais livre entre em contato com a CETI